Bom dia, a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. É bom estar aqui, né? É bom estar na casa de Deus, é bom estar vivendo momentos como igreja, compartilhando de lutas, compartilhando de desafios e compartilhando também de atos de serviço. Nós somos discípulos de Jesus, amém? Você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, você também é chamado para servir. E hoje nós vamos compartilhar um pouco a respeito dessa ênfase. Nós, durante esse ano de 2023, temos compartilhado e temos refletido acerca de alguns valores, de alguns temas que a nossa igreja local tem. Nós temos como missão algo importante a ser lembrado. Missão é a respeito e é sobre quem nós somos. A missão da nossa igreja é, somos uma igreja fundamentada na palavra de Deus que tem como propósito. Você está vendo aquelas placas coloridas lá atrás? O que está escrito lá? Adoração, serviço, missões, o que mais? Esses elementos fazem parte da nossa caminhada, essa é a nossa missão. Isso é sobre quem nós somos. Nós também temos uma visão como igreja, batista e novo mundo. A visão é sobre quem nós vamos lutar para ser. Quais são os nossos esforços coletivos que são reunidos aqui e nós vamos nos esforçar para ser assim. A visão da nossa igreja é ser uma igreja bíblica, ser uma igreja relacional e relevante, visando a transformação de vidas para a glória de Deus. Se você não decorou ainda, faça esse exercício junto comigo de decorar isso. Na minha cabeça funciona mais ou menos assim. Quando eu preciso decorar, ter alguma coisa alinhada com a minha memória, eu preciso fazer correlações com alguma coisa. Então eu fiz relação com uma palavra só, que é assim. Bi-rela-reli. Repita comigo. Bi-rela-reli. Bi-rela-reli. Bíblica, relacional e relevante. Não ficou mais fácil? Nós precisamos ser uma igreja bíblica, relacional e relevante. Quando nós falamos sobre isso, nós temos alguns valores a serem tratados e esses propósitos, como nós visualizamos. E quanto aos propósitos, o próprio Jesus Cristo nos afirmou que a nossa vida deve ser vivida, e Ele veio para nos dar vida e uma vida abundante, uma vida plena. Nós encontramos em João 10, 10. E nós cremos que para esta vida plena, somente é possível quando a pessoa compreende que ela foi criada para isso. Ela foi criada para adorar, foi criada para servir, ela foi criada para testemunhar, congregar, ensinar outros, tornar-se discípulo de Jesus. São esses propósitos que nós precisamos administrar e exercitar na nossa dinâmica como igreja do Senhor. Segundo um teólogo bem conhecido, David Bosch, o nosso Deus é um Deus em missão. Quando Ele executa essa missão, nós temos um papel. Enquanto Ele executa a sua missão, nós como discípulos temos um papel. Qual é esse papel? Nós somos cooperadores do reino. Então tudo o que nós vamos pensar e tudo o que nós vamos interagir no reino de Deus, tem a ver com esse papel, com a missão do Criador. Está conectado com essa proposta de nós vivermos para aquele que criou todas as coisas. E cumprir com a missão de falar do seu evangelho, falar da sua redenção, do seu propósito. E esse movimento todo faz parte da nossa dinâmica como igreja. E um dos propósitos que nós temos é o serviço. Uma das formas que nós cumprimos com o chamado integral da missão de Deus é servir. Por isso que nós temos essa atitude, essa ação como um propósito também da nossa igreja. O que é então servir? Como que nós podemos avaliar e como que nós podemos refletir? O texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz o seguinte. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos aponta para a glória de Deus. Servir é resultado daquilo que você entende, que recebeu de Deus. E quando você recebe de Deus algo, um presente maravilhoso, que é a graça de Deus Pai. Jesus Cristo na cruz, que se entregou por nós, se deu por nós e salva sim a sua vida, salva a igreja. Traz um novo futuro, um futuro cheio de esperança. E quando nós compreendemos essa razão, isso gera um profundo sentimento de gratidão no nosso coração. Gera um movimento e uma disposição dentro de nós que nos faz servir. E é isso que Deus deseja movimentar dentro de nós. Servir é isso. É ter esse olhar de gratidão e de disposição. Quando nós nascemos de novo, quando nós somos feitos novas criaturas. Quando recebemos de Jesus a sua graça. E dentro do nosso coração, Jesus está trabalhando de nós a salvação. Trabalhando dentro de nós, tantos outros temas importantes. Como ser também discípulos preciosos de Jesus. Nasce também a capacidade de fazermos algo dentro do reino. Isso é maravilhoso. Servir o reino de Deus é maravilhoso. É extraordinário. Você está servindo para Deus. Você está servindo o Criador dos céus, da terra. Aquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Isso não é maravilhoso? O seu coração deve estar disposto a isso. Ardendo por servir o reino. Servir é glorificar a Deus. Servir ao Senhor com ações práticas do nosso cotidiano. Quando nós fazemos isso, nós estamos honrando o nome do nosso Senhor Deus. Nós estamos colocando o nome de Deus em supremacia, em evidência. É isso que a Bíblia nos diz e nos ensina. É divulgar, é ser testemunhas do Senhor. É mostrar que Ele tem supremacia sobre todas as coisas. E que Ele é aquele que governa tudo. É testemunhar. Servir é testemunhar. Quando também nós olhamos para o que é servir. Servir é amar tudo aquilo que o Senhor ama. É ter amor, ter compaixão pelas almas perdidas. É ter uma compaixão tão profunda que te movimente a falar do amor de Deus. Que te movimente a sair da sua zona de conforto. E testemunhar aquilo que o Senhor fez e ainda continua fazendo na sua trajetória de vida. Servir ao Senhor é também amar aquilo que Ele ama. É fazer aquilo que Ele fez por nós. Assim como entregou Jesus Cristo como o único e suficiente... Como Jesus é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. O único Filho de Deus. Nós precisamos também testemunhar a respeito desse impacto que isso tem em nossas vidas. Então nós temos sim ótimas oportunidades de observar situações como essa no cotidiano da igreja. E entender o que é serviço. Nós precisamos observar essa relação que nós temos com o nosso Senhor. E observar que servir é amar aquilo que Deus ama. Amar as pessoas. Porque quando nós testemunhamos, nós temos a chance de ser ferramentas de Deus e mudar trajetórias de pessoas. Quando nós pensamos a respeito da marcha que a sociedade caminha, tudo é muito apontado para o ser humano. Então você precisa conquistar, você precisa ter, você precisa ser o melhor naquilo que você faz, naquilo que você executa. E o fim dessas coisas é voltada para si mesmo. O mundo te cobra a respeito disso. A sua atividade profissional te cobra a respeito disso. A sua faculdade te cobra a respeito disso. E quando nós observamos o Evangelho é o contrário. Quando nós olhamos aquilo que o Senhor nos ensinou, vemos as condições daquilo que estão no Evangelho é totalmente ao contrário. Jesus Cristo propõe uma vida totalmente diferente. E vemos sim, em vários trechos do Evangelho, Cristo propondo, os últimos serão... Os últimos serão os primeiros. Outras propostas de Jesus, o maior será o menor, como o menor. Quem quiser ser grande, que seja, servo. Se alguém te prejudicar, dê outra face. Ande duas milhas. São situações assim que o Senhor Jesus vai descrevendo. E nós vamos entendendo que é preciso amar aquilo que Ele ama. E é preciso testemunhar com o seu serviço da forma que Ele também faz. Servir é isso. Uma outra reflexão a respeito do nosso serviço é por que devemos servir. O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz... Pois foi Deus quem nos fez e que somos... Foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. As boas obras que o texto se refere é sobre o serviço que nós podemos fazer também no reino. Você foi criado para servir a Deus. Você foi moldado para servir o reino do Senhor. No reino de Deus tem um lugar específico para as suas características, para aquilo que você faz. Você tem um papel, uma função a cumprir. Assim como a faca deve cortar, assim como o fogo queima, assim como os outros elementos são próprios para a sua função. Nós temos um papel no reino. Nós temos um lugar de serviço no reino. Tem uma missão coletiva, onde todos nós entendemos que todos aqueles que servem a Jesus, que são discípulos de Jesus, devem fazer. Mas você tem um papel específico no reino de Deus. Deus usa a sua vida de forma integral e Ele usa a sua vida também de forma personalizada. Naquilo que você tem paixão, naquilo que você tem talento, no dom que o Espírito Santo de Deus te capacita. Nós temos um papel certo no reino. Nós somos salvos para servir e Ele nos permite cumprir os seus propósitos. Se você não está servindo no reino, se você não está em movimento com o serviço do Senhor, eu posso dizer que você está apenas existindo. Porque essa relação de serviço com o reino de Deus, serviço com o próprio Deus, está totalmente conectado. Existe essa ação, esse movimento, essa engrenagem. Deus quer trabalhar através da sua vida, Ele quer fazer coisas por meio de você. A Bíblia tem vários exemplos de personagens, como nós, personagens que eram falhos, tinham dificuldades, tinham lacunas. Tinham sentimentos, muitas vezes, de serem pessoas ainda não preparadas. Ou que talvez nunca seriam preparadas para tal função. Deus usa de forma extraordinária e é assim que Ele usa as nossas vidas. Basta ter um coração conectado com a missão do reino. Com a missão do nosso Senhor Jesus. Quando vemos o porquê servir, nós temos alguns elementos fundamentais nessa caminhada. E precisamos pensar também que nós devemos servir porque o Espírito Santo de Deus nos capacita para servir. O texto de 1 Pedro 4, 10 diz Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-los para servir uns aos outros. Fazendo bom uso da múltipla e variada graça de Deus. A igreja do Senhor recebe dons espirituais. Os dons espirituais são habilidades específicas ou especiais que o Espírito Santo concede aos crentes. E através dessas habilidades, através dessas situações, nós conseguimos estar equipados como soldados de Cristo, como discípulos de Cristo. E estamos equipados para que o serviço na obra de Deus avance. Alguns têm dom de profetizar, alguns têm dom de servir, dom de ensinar, dom de liderança, dom de misericórdia. Misericórdia. Já viu alguém com dom de misericórdia? Esse não pode andar muito no centro de Curitiba, né? Porque senão ele vai ficar parando toda a esquina. E tem que andar com 100 reais, né? Ou melhor, ele deve andar no centro de Curitiba, né? Ele deve passar por lá porque ele precisa exercer o seu dom. E daí ele vai ajudar outras pessoas. Ele vai observar, estar atento para situações que fazem parte do cotidiano, inclusive do cotidiano da igreja. Existem pessoas dentro da igreja que precisam de um cuidado de misericórdia, de um olhar de misericórdia. Você pode servir a Deus através de palavras de conhecimento. O Senhor te capacitou para isso. Você consegue pensar sobre alguém que te disse alguma coisa e isso ressoa na sua memória até hoje? Uma vez eu estava aflito, pensando, precisando de alguns conselhos. E eu lembro que estava conversando com alguém e essa pessoa me disse uma coisa que até hoje ressoa no meu coração. E foi rápido o que ela disse, mas foi totalmente necessário. Ela disse o seguinte. É melhor ter paz do que ter razão. Falou isso, mas você não faz ideia do que isso me serve até hoje. É melhor ter paz do que ter razão. Não é verdade? Você tem razão em um monte de coisa. Mas às vezes por uma situação difícil de você resolver, uma dificuldade dentro de casa ou com outra pessoa, é melhor você ter paz e deixar a sua razão de lado. Deixar a sua razão, a sua justiça própria, ficar em segundo plano e falar assim, eu quero ficar em paz com meu irmão. Eu quero ficar em paz com minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos. E são palavras assim de conhecimento, que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, que a igreja se move, e é assim que nós servimos uns aos outros. E são palavras como essa que mudam os trajetórios da nossa vida e fazem situações se transformarem, aquilo que tinha um potencial para uma crise, se transformar em bênção. Em resumo, então, respondendo a essa pergunta de por que servir, a resposta é, porque Deus nos criou com esse propósito, e o Espírito Santo de Deus nos capacita com dons para servir a igreja, servir aqueles que estão à nossa volta. A quem que nós devemos servir? Logicamente que essa pergunta é uma pergunta retórica. Nós devemos servir a quem? A Cristo, a Deus. Essa resposta é fácil. Devemos glorificar a Deus, e tudo que nós fazemos é para Ele. Mas o próprio Jesus nos ensina que nós devemos estar atentos para a necessidade do próximo. E quando nós atendemos o outro, é como se nós estivéssemos atendendo o próprio Deus, o próprio Jesus. Então, essa nossa dinâmica de cuidar uns aos outros, de cuidar aqueles que precisam, essa atenção para servir as pessoas, nós precisamos exercitar. A palavra, inclusive, nos ensina que nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Aqueles que talvez, na sua compreensão, são como seus inimigos, são como pessoas que fazem mal a você, te prejudicam. Essas pessoas, elas caretem da sua atitude de serviço. Você deve abençoar essas pessoas. Essas pessoas são alvo da bênção de Deus. São alvo das suas ações. São alvo da sua generosidade. Não estou dizendo com isso que isso é fácil. Por isso que isso é um exercício que nós devemos fazer. Por isso que quando nós temos algumas situações difíceis na caminhada, o propósito delas, muitas vezes, é para nos ensinar a vencer barreiras que estão dentro de nós. E nós precisamos observar esses cenários e olhar para aquele que tem, e que é o maior exemplo, que é Cristo. Onde nós devemos servir? O texto de 1 Pedro, conforme nós já lemos, ele diz que Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-los para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Nós devemos servir a Deus em todos os lugares. Nós devemos servir a Deus no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja, na nossa família, na nossa célula, em sua casa. Quando nós pensamos nessas áreas, nós precisamos estar atentos para todos os ambientes. A nossa casa é um lugar excelente para servir a Deus. Quando você serve as pessoas que estão morando junto contigo, facilita a vida das pessoas que compartilham o mesmo teto com você, você está servindo a Deus. Você tem um ótimo lugar, um ótimo espaço para exercitar o seu serviço no reino. Mas, às vezes, nós corremos o risco de nos envolvermos só com situações externas, e deixamos, falhamos com aquilo que está dentro do nosso lar, o zelo com a nossa família. Isso pode ter um impacto negativo, inclusive para as crianças, que estão aprendendo ainda a administrar esse chamado de servir. E fazem muito bem. As crianças servem aqui na igreja, servem lá do outro lado, no Espaço Kids. Mas, dentro das nossas casas, é o melhor lugar para ensinarmos as crianças a servir. E o zelo começa dentro da nossa casa, junto com a nossa família. Você tem um ótimo lugar para servir, que é a sua célula. Então, deixa Deus usar a sua vida para conduzir um roteiro. Deixa Deus usar a sua vida como um bom anfitrião para receber a célula. Prepara a sua casa. Deixa a sua casa perfumada, limpinha. Enquanto você prepara o lanche do final da célula, vai orando, abençoando a vida das pessoas que vão estar comendo aquele lanche gostoso, aquele bolo, aquele salgado. É dessa forma que nós vamos vendo e entendendo os ambientes onde nós podemos servir. Um outro ambiente também é na igreja. Tem bastante coisa para fazer na igreja local. Só hoje aqui nós temos várias pessoas servindo a Deus diretamente com os instrumentos, cantando, operando as câmeras. Domingo a domingo nós temos pessoas servindo ao Senhor, na integração, recebendo, levando o presente para o visitante. Tudo isso para a glória de Deus. E é interessante que o serviço na igreja, ele abraça todos os tipos de talentos. E até mesmo aqueles que se sentem diminuídos por algum motivo e acham que não tem talento algum, a gente acha um talento dentro de você. A gente chacoalha e acha algum lugar para que você sirva a Deus e você vai servir bem. E a igreja é um ótimo lugar e também é bacana que na igreja nós estamos todos no mesmo lugar. Se você prega, se você canta, se você está varrendo o chão por alguma sujeira que encontra, se você está fazendo qualquer outra coisa, nós estamos no mesmo lugar. E eu acho interessante uma frase que é atribuída a Ray Kroc, o fundador do fast food, né, McDonald's. Ele diz assim, nenhum de nós é tão bom quando todos nós estamos juntos. Então pode chegar o profissional mais bambambã, aquele que tem as maiores capacitações, mas sozinho ele não vai conseguir fazer o que todos nós fazemos juntos. Por isso que o reino, ele é a igreja de Cristo e a igreja local é um ótimo lugar para a gente servir ao Senhor também. No seu trabalho você pode servir ao Senhor e fique atento que você está sendo alvo de olhares, você está sendo observado, a sua forma de trabalho é uma oportunidade de glorificar a Deus. A Bíblia fala também como servir. Nós devemos servir com alegria. Salmos 100, capítulo 2, versículo 2 diz, Servir ao Senhor com alegria. Enquanto você faz aquilo que está proposto a ser feito, faça com alegria, faça com gratidão, porque afinal o propósito de tudo isso é porque o nosso Senhor, ele se deu por nós. E como disse no começo, nosso coração está tão festivo e tão contente, satisfeito com isso, que isso se torna, se faz em ações e se desdobra em ações. Então nós devemos servir e servir com alegria. Uma outra forma também que nós devemos servir é servir com excelência. E aqui eu já vou caminhando para o final, já vou finalizando a minha mensagem. Tudo que nós vamos fazer, tudo que estamos em mente e assumimos esse compromisso de fazer, nós devemos fazer com excelência. Já contei isso aqui, mas aproveito para contar novamente. No período da Reforma, quando alguém queria saber se um carpinteiro era cristão, a pessoa pegava uma cadeira, ela levantava a cadeira e olhava o fundo da cadeira. E ela ao olhar esse fundo, ao olhar embaixo do assento, aonde ninguém vê, ela passava a mão e ela verificava que o acabamento daquele lugar era igual ao acabamento de onde todo mundo via. E os cristãos, eles eram identificados também através desse olhar, porque existia uma qualidade em tudo o que ele fazia. Então em tudo que nós fazemos, nós devemos fazer com excelência, porque nós estamos fazendo para a glória de Deus. Nós estamos fazendo para agradar ao Senhor. Nós somos cooperadores do reino. Nós somos discípulos que ensinam a servir. E nós temos um legado a cumprir. Nós estamos ensinando as crianças, como estamos ensinando os jovens, como estamos ensinando os adolescentes, como estamos ensinando as gerações que estão vindo. Nós temos uma missão que é servir e servir com excelência ao nosso Senhor. Afinal, Ele se deu por completo por nós. O Senhor Jesus se entregou por nós. Ele nos amou e nos amou tanto e não teve nenhuma dificuldade em entregar. Lógico, teve sim o seu sofrimento, mas Ele sabia que Ele precisava cumprir com aquela missão. Ele aceitou a missão de Deus Pai. E assim Ele se fez por nós, nos dando vida e vida em abundância. Amém? Enquanto o louvor se encaminha com a última canção que nós vamos cantar agora pela manhã, gostaria de concluir pensando no seguinte. Uma igreja que serve a Deus, uma igreja que está em missão, uma igreja que serve o seu reino, é uma igreja bíblica, é uma igreja relacional e é uma igreja relevante. Essa é a nossa visão, esse é o nosso alvo. Nosso desafio é ser como o carpinteiro que fabrica a cadeira. Nosso desafio é estar consciente de que tudo o que nós fazemos é feito para a glória de Deus. E isso produz resultados, resultados de discípulos conscientes com seus propósitos. Discípulos que glorificam a Deus através do seu serviço. E discípulos que impactam a sociedade com marcas de Cristo em suas ações. Essa canção que nós vamos cantar, ela nos faz refletir acerca disso. A terra será preenchida com o conhecimento da glória de Deus, através da igreja de Cristo, através do povo de Deus, através de nós. Você quer preencher a terra com a glória de Deus? Amém? Se você deseja, essa manhã, convido você a ficar em pé. Como uma resposta para a mensagem que nós repetimos nessa manhã. Dizendo assim, Senhor, eu quero preencher os lugares que eu passo com a sua glória. E eu sei que eu preciso ser um discípulo exemplar. Te servir de forma constante, permanente, alegre, satisfeito. Porque o Senhor me ama e assim eu vou preenchendo os lugares com a tua glória. Eu vou testemunhando o reino de Deus. E a tua missão, é a missão da igreja, avançarmos com isso. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus. Pregando o evangelho, ensinando e curando, prossegui a Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a Seara é grande de nós. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos. Pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores. Somos teu corpo, Jesus. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, a procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Pensar um pouco sobre aquilo que nós refletimos. A sua vida, ela é marcada por pessoas que servem a Deus. Discípulos que entenderam o chamado de Deus. Esses dias, eu estava com o carro aqui pertinho, parado e... Tinha parado pra comprar alguns produtos de limpeza. Aqui na rua da igreja, um pouco pra baixo. E... Enquanto estava parado, estava com o pisca funcionando. E um irmão da igreja passou pelo meu carro. E logo depois, ele me ligou. E ele viu que o pisca estava aceso e ele me perguntou. A sua esposa, a Marisa, me perguntou. Dani, tá tudo bem? Preciso de alguma ajuda? Vi que o seu carro estava aí, parado, com o pisca ligado. E logo, Deus falou comigo naquele exato momento. Servir ao reino de Deus, também te dá proteção. Enquanto você está nos movimentos do reino. Enquanto você está conectado com as pessoas de Deus. Existe uma proteção de Deus. Porque existem pessoas atentas também, cuidando de você. E eu achei tão bacana isso, porque... O fato de alguém ligar pra você e se preocupar com você. Eu falei, poxa vida, como Deus se movimenta nesses ambientes de cuidado. Eu agradeci e falei, olha, muito obrigado. Só estou aqui parado esperando a loja abrir. Já vou pegar o produto de limpeza aqui. Mas obrigado pelo seu cuidado, por estar atento comigo. Você precisa entender, nós precisamos entender como igreja, Que nós somos chamados para servir a Deus. Isso movimenta a nossa forma de... Isso movimenta a nossa vida de forma extraordinária, em todos os aspectos. Nós somos protegidos por Deus quando estamos servindo. Se você entende essa mensagem e, de alguma forma, precisa ajustar algum elemento dentro do seu coração. Talvez a sua interação com a sua família, a sua entrega dentro da célula, a sua dinâmica como igreja, a sua dinâmica como trabalho na igreja local. Convido você a colocar a mão no seu coração nesse tempo. E falar, Deus, eu preciso avançar nisso. Eu preciso melhorar isso. Preciso ter mais cuidado com algumas coisas, porque eu quero servir ao Senhor de forma integral. Eu quero servir ao Senhor com amor, com entrega, com generosidade, com compaixão. Eu quero servir, eu quero amar os outros como o Senhor ama. Eu quero amar aqueles que me prejudicam. Eu quero olhar com um olhar de compaixão do Senhor. Pai querido, aqui está a Tua igreja, Pai. A Tua igreja que te serve, a Tua igreja que entende os propósitos para os quais fomos criados. E o nosso coração está à disposição do Senhor. Nosso pedido nessa manhã é que o Senhor interaja em nosso meio, nos ensinando a servir cada dia a mais. Nos ensinando a viver assim como o Senhor vivia na terra e como o Senhor é. Como o Senhor olha, como o Senhor toca nas pessoas, como o Senhor cura, como o Senhor tem compaixão. Pai, nos ensina a ter um coração assim. Nos ensina, Pai querido, a administrar tantas áreas da nossa vida, observando que discípulos que amam o Senhor servem com alegria, servem com generosidade. Pai, capacita a Tua igreja com os dons do Teu Santo Espírito. Nos dá também a oportunidade de servirmos juntos. Servimos, Pai, de forma que o mundo veja o Senhor. O mundo contemple a glória do Senhor aqui no meio de nós. Louvado seja o Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.